Derrotar o adversário, lembrando as regras, não vale a homofobia, não vale palavrão ofensivo, agressivo a pessoa, a família ou a força criadora do mundo que é a mulher. Por favor, respeito. E bora lá. Andrigo começa, é isso? Eu brindo só com champanhe, tu é mais feio do que chegar em casa e bater na mãe, eu chego assim no pique, a minha mente é alerta, tu é mais feio que chegar no vaso e cagar com a porta aberta, meu mano. Eu boto no pique, é sinistro, o bagulho é louco, mano, mano, aqui faz o registro, eu chego assim no pique, mano, tipo Tio Quack, mandaram MC, não, Jack Chan depois do crack, repressa e acessar o raponeque, eu chego assim no pique, mano. Tô sem mistério pra fazer meu roubo, vem de boa, tranquilo, tô com os irmãos, o David é o único cara que rima e não vejo evolução, meu mano. Eu chego assim nem aqui e se acumulo, agora mano, mano, eu só bicho no muro, o bagulho é louco e eu só bicho esses números, me presento em rua e os negócios, tá pegando tudo, meu. Assim, ó, deu um erro aqui nos cronômetros e os caras dormiram e não cronometaram e a gente fez de cabeça. Pelo sim, pelo não, tá ligado, eu vou dar cinco segundos a mais pro David, porque eu creio que o Andrigo deve ter passado, ou não, não sei. Tá ligado, então, que, mas desculpa, 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 a culpa não é tua, a culpa é dos meus cronômetros que estão dormindo aqui. Aí, aí o beat, como são três, baixa a intensidade, vamos lá. E o que tá se assarçado? Essa cara de Leon Marinho não entra na contramão, eu te digo assim eu sou feito, é mais então. A improvisação vem de dentro, não é só a tua altura que vai me ganhar, não. E tu sabe que é assim, tu é índio, tá ligado, é cruzado com Gasparzinho, sempre bem pra caralho, tipo a mina é mais feia, tá ligado, né, mano, eu tô fazendo uma passando na seia. Tu sabe que o rap é fluente dentro de chking, independente do que fala, a questão está aqui é o fundo, Eu sou chinês porque como o peixe não está aqui.